Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Homens que Vendem Coisas de Walter D. Mould Livro original editora Clio Narrado por José Carlos de Moraes Prefácio Este audiolivro é uma tentativa de especificar as qualificações necessárias à formação de um vendedor de sucesso e as razões para tantas falhas nesta que é a mais difundida profissão do nosso planeta. A profissão de vendedor Gostaria de escrever uma doutrina sobre a sorte, o acaso e a fortuna, mas de reunir um conjunto coerente de ideias fundamentais sobre o empenho e seus resultados, de salientar as práticas mais avançadas na área de vendas, que levam ao sucesso na carreira não do profissional indolente, imprevidente e sonhador, mas sim daquele que é perseverante, inteligente e atarefado. O profissional que alcança o doutorado na ciência de vender é porque chegou ao ponto mais alto de uma longa carreira, abrindo e fechando mostruários em verões quentes e invernos frios, tendo-se formado nos árduos conhecimentos da tolerância, das concessões mútuas, das apresentações e trocas de ideias, depois de ter sido congelado pelas recepções abaixo de zero, de ter sido fervido no caldeirão da concorrência, de dar o primeiro passo no caminho que leva até o ponto mais alto da montanha do sucesso, de ter-se pós-graduado em esperanças adiadas. Então, acredito que deva receber seu diploma de embaixador comercial, entregue a uma bandeja de ouro, pois é agora um mestre na nobre arte da paz e da abundância. Se você procurar a definição da palavra embaixador nos dicionários, verá que significa um representante do mais alto nível enviado por um governo a outro para o mútuo benefício. Se existisse alguém no mundo que conhecesse mais sobre diplomacia do que os homens que vendem coisas, que soubesse mais sobre perspicácia, habilidade e tato, sobre a arte de conduzir negociações, No entanto, ainda assim não serão todos os vendedores dignos do epíteto um representante do mais alto nível enviado de uma casa a outra para o mútuo benefício? Saudemos, portanto, o embaixador comercial. Ele é o emissário e o arauto das coisas boas no mundo todo. Quando entra em cena com seus mostruários, tudo ganha uma nova vida, aumenta o movimento nos hotéis, os meios transportes são acionados e os lojistas espanam as teias de aranha de suas vitrines. Esse nosso profissional não para nem por um minuto e mantém em movimento a roda da economia. Ele é um embaixador extraordinário e plenipotenciário. O que dizer, então, daquele que devolve o cartão de visita desse embaixador por meio de um office boy? Ou que lhe vira as costas? Ou que bruscamente se recusa a ver o que tem a oferecer? Essa pessoa está se descuidando completamente dos interesses de seus clientes, mostra que ignora seu próprio bem-estar, e por uma pechincha abre mão do inestimável acervo de conhecimentos, a que só teria acesso pela chave mágica confiada ao embaixador comercial. O anunciador diário dos resultados do esforço humano de toda espécie, do fracasso desesperado ao sucesso magnífico. Salve o embaixador! É por ele e para ele que este livro foi escrito. Capítulo 1 Uma nova era O vendedor é aquele que produz a faísca que mantém em funcionamento a máquina comercial. Todos os mercados do mundo se sustentam pelas vendas. Todos os negócios dependem das vendas. Ora com dinamismo, ora lentamente, arrastando-se aqui, acelerando ali. No entanto, seja qual for o ritmo, sejam quais forem as conquistas, é inegável o valor do profissional de vendas em todos os ramos de atividade. Todo vendedor é um criador de mercados, e todo criador de mercados mantém o mundo em movimento. As instituições comerciais são os monumentos à engenhosidade do comércio entre os homens. As vendas que estão por trás desses monumentos são a expressão de esforços incansáveis, da habilidade adquirida e da força intelectual dos homens que vendem coisas. Os vendedores A enorme pressão na área dos negócios e o acerramento constante da concorrência parecem destruir as esperanças e as energias de grande parte dos vendedores. Seu maior problema no meio empresarial moderno é como lidar com essa tendência. Como evitar ser esmagado e posto de lado no implacável turbilhão comercial pela sede de conquista. O vendedor que sabe usar seus pontos fortes em suas investidas encontrará meios de preservar da decadência seu talento e sua energia. Isto ocorrerá não pela arrogância nem pela aquisição de novos territórios e contas, nem pela ampliação de conquistas passadas, mas pela lei natural da paciência infinita, pelo estudo constante das novas condições, pela adaptação correta dos meios aos fins, pela infinita devoção ao dever imediato e pela absoluta fidelidade à sua empresa pelo que ela é no momento e como poderá ser no futuro. O vendedor de sucesso não perde seu caráter. Seu orgulho pela capacidade de vendas de sua empresa não passará para outras mãos se ele reconhecer que seu principal dever é consigo mesmo e com sua empresa, e estar sempre pronto para a ação extenuante de cada dia, assim como para a era vindoura de atividade comercial sem paralelo. Para o vendedor moderno, é da maior importância observar as condições futuras e certificar-se da defesa de seus métodos de venda contra o adversário à espreita por trás dos métodos comuns. Um adversário que só os métodos mais novos, melhores e mais rápidos podem impedir nessa derrota dos indolentes, dos afoitos, dos ultrapassados e de todos os demais tipos negativos de vendedores que compõem a grande multidão de imprevidentes e imprudentes. O vendedor experiente percebe que as ideias, métodos práticos de venda de mercadorias, são de grande valor e também sabe que compensa segui-las. Quanto melhores as ideias, melhor será a base para um bom trabalho. Todas e quaisquer ideias novas podem contribuir para o triunfo final do vendedor. É preciso inteligência para influenciar inteligências. Não obstante, às vezes, o melhor dos vendedores não consegue vender a determinados compradores sem ser capaz de dar uma razão para o fracasso. Aquele que fracassa restam as desculpas. Os métodos que funcionaram com sucesso por muitos anos parecem não valer nada no presente. Nesses casos, sem dúvida, uma coisa aparentemente sem importância, um mero descuido, um detalhe, pode ser a causa do problema. O fracasso não acontece pelos erros que cometemos, mas por nos recusarmos a aprender com eles e também por não evitá-los. A experiência é uma boa mestra, mas é importante ser capaz de aprender com as experiências dos outros, pois nem todos podem passar pelas mesmas provações ou ter a mesma visão de situações semelhantes. Existem muitos caminhos para o sucesso, mas o da experiência individual é estreito e acidentado. O viajante como o menestrel de antigamente é coisa do passado, e com ele foram-se os dias de ganhar a vida por meio de truques de circo, trapaças e malabarismos. O vasto exército de negociantes conhecidos como o caixeiros viajantes teve seu mérito em promover os interesses de suas empresas no mercado, percebendo, afinal, que os métodos científicos incluíram sua vocação na lista das profissões. O verdadeiro propósito, caráter, calibre e a vida do viajante comercial foram por muito tempo depreciados pelo público em geral. Ele pode ter sofrido a esse respeito pelos pecados cometidos por seus predecedores nessa área. Mas as coisas mudaram. A lei da sobrevivência do mais apto levou a uma competição de espertezas. Também é verdade que o caixeiro viajante elevou o próprio nível e o de seu trabalho por sua força de caráter e suas próprias energias. Com os avanços nos transportes interurbanos modernos, as entregas gratuitas para grandes distâncias e muitas outras melhorias nas cidades do interior, o ritmo do progresso se instalou, chegando até as comunidades mais distantes, o que contribuiu para mudar rapidamente as ideias e os métodos dos comerciantes. Com os agricultores com cada vez mais acesso à mecanização e os comerciantes das cidades distantes mandando seus filhos para a faculdade, estava na hora de o caixeiro viajante começar a perceber que uma nova era se anunciava para ele também. Para fazer uma cidade, não é mais necessário começar um dia antes, planejando alguma estratégia nova e maravilhosa que assegure um bom pedido junto a este ou aquele cliente. Nem é necessário recorrer à apresentação de um superastro em um baile para o qual seriam convidados seu cliente favorito com seus familiares e amigos. Habilidade no trato com as pessoas? Ora sim, isso é necessário, é claro. Tanto como 20 anos antes, hoje em dia não se consegue interessar o proprietário cuja loja acaba de ser roubada ou cujo principal vendedor acaba de sair para assumir um cargo junto a seu pior concorrente. Mas você pode abordar o comerciante em todo o país, em cidades pequenas ou grandes, em circunstâncias normais e conquistar e manter sua atenção com o tipo certo de exposição de venda, focado em sua empresa e apresentando com clareza. Até mesmo o ranzinza antes do café da manhã vai ouvi-lo, se sua voz expressar segurança e seus olhos tiverem o brilho certo. Um dos empresários mais bem-sucedidos que conheci começou a vida vendendo cadastros de sapatos e subiu na carreira passando de estoquista a vendedor, de vendedor a comprador, de comprador a chefe da maior empresa do mundo em sua área, com grandes interesses no exterior. A característica mais marcante de seu caráter era a sua notável seriedade de propósito. Não havia um vendedor na longa lista dos que trabalhavam a seu serviço que lhe chegasse perto em matéria de argumentação de venda, e ele tinha alguns dos melhores homens do setor. Como comprador, antes de se tornar empregador, diziam que era capaz de manter os clientes potenciais em seu escritório por 15 minutos, entre os maiores comerciantes do país, para os quais era muito difícil vender algo, e eles saíam convencidos, com um desejo imediato e entusiasmado de voltar aos seus grandes estabelecimentos e escolher os produtos. Ele não tinha tempo a perder com palavras ociosas e raramente se permitia expressões inócuas ou comentários fúteis. Acreditava que os compradores entravam em sua loja interessados em fechar negócios, e então os despachava com cortesia, apoiado em argumentos, cada palavra inculcando novas ideias na mente de seus clientes, e ajudando a engrossar os lucros no resultado de sua contabilidade. Baseando meus cálculos na experiência real com um grande número de vendedores de todas as classes, tipos e condições, posso afirmar sem nenhuma hesitação que os homens realmente grandes, aqueles que fazem a profissão valer a pena, são aqueles que souberam empregar o mais alto nível de conhecimento em seu trabalho. Não um conhecimento adquirido, talvez, mas um conhecimento natural, estabelecido e sistematizado dos homens e das coisas relacionadas à rotina diária de seu trabalho. Coisas da inteligência e do espírito Todos os vendedores começam com chances iguais, mas muitos logo ficam para trás na corrida. Esses são os que se contentam com um estilo seguro, batido, constante de fazer as coisas. No entanto, enquanto são metódicos e obtêm bons resultados, os vencedores descobrem um modo de alcançar melhores resultados e obtê-los com mais facilidade. Eles se arriscam a fazer as coisas de modo diferente do previsto e muitas vezes descobrem uma nova e melhor maneira. Poucos têm a energia necessária para romper com o passado e investir em novos esforços que valham mais a pena. As oportunidades do presente são muito superiores às das últimas duas ou três décadas. As necessidades de nossa grande máquina comercial se multiplicam com seu crescimento e afortunado é o vendedor que aprendeu o imenso valor do entusiasmo cultivado, pois para ele se abre o caminho para os cargos mais bem remunerados. A montanha pode parecer alta, mas aquele que encontrar o caminho certo chegará ao topo. Toda montanha parece insuperável no início, mas pouco a pouco as distâncias vão ficando para trás, até que finalmente, meio que nos perguntando se era uma alta montanha afinal, nos encontramos no topo. No entanto, para encontrar o caminho da subida da montanha das vendas, o vendedor deve primeiro aprender sempre e cada vez mais sobre os desafios de sua profissão. Capítulo 2 Coragem Aquele que dorme embaixo da árvore deve se contentar com as frutas derrubadas pelo vento. Aquele que sobe por uma escada colhe as frutas de sua escolha. A coragem é o componente mais essencial do vendedor de sucesso e sua melhor virtude. Em momentos de desânimo, é ela que nos faz ouvir como um sussurro em nossos ouvidos. Nunca se acomode. Quando estamos exaustos e afundando na lama do desânimo, é o que nos acena vivamente da margem da esperança, dizendo, Não desista! Vou tirá-lo daí! Não acontece a maioria dos profissionais deparar-se com obstáculos mais difíceis do que é capaz de superar. Se tiver coragem e um coração sincero, sempre encontrará um modo de se safar, com o qual irá superar o fracasso que poderá derrotá-lo no momento e, às vezes, para sempre. No entanto, caso venha a se acomodar, será por falta dessas qualidades que todo vendedor eficaz deve trazer em si. A jornada ao longo do caminho incerto da vida empresarial não é diferente de uma viagem por uma estrada pedregosa e esburacada em um país montanhoso. Os solavancos são constantes e sempre há o perigo de ser jogado para fora do assento. Os eixos rangem e gemem enquanto somos sacudidos por rochas e atoleiros. De vez em quando, uma queda abrupta em uma das valas da natureza faz com que um estremecimento abale o veículo de um lado para o outro. Mas tudo vai bem até que uma curva acentuada na estrada o põe cara a cara com uma pedra enorme em seu caminho. Antes que você possa se controlar e pisar nos freios, lá se vai o eixo danificado. Você salta para examinar o estrago e, com uma exclamação de espanto, imagina o que poderá fazer em seguida. Depois, olhando em volta em sua perplexidade, você avista um mecânico vindo em sua direção sob a forma de um gênio bom, coragem. Você não tinha notado sua pequena oficina escondida da vista pela curva da estrada. Com o concerto concluído, o gênio bom, com um sorriso de encorajamento, o devolve cheio de alegria a seu caminho, advertindo-o a dirigir com mais cuidado. Tudo vai bem por um tempo, mas a jornada torna-se cansativa e você torna-se descuidar, dando uma guinada em falso ou, então, vendo uma reta à frente, acelera a uma velocidade desmedida, desatento à valeta profunda pouco adiante, até, de repente, cair nela. Dessa vez, o estrago é muito provavelmente mais grave. Em desespero, você se dá conta de que ainda há um longo caminho até a empresa. A noite está chegando, não há sinais de um abrigo por perto, nem de um posto ou restaurante. Com receio, você pensa em fazer o reparo sozinho. É um trabalho árduo e a experiência é nova e difícil. Você quase não sabe como ou por onde começar. A tarefa parece insuperável. No instante em que começa a perder a esperança, você ergue os olhos e percebe que está bem diante da porta da oficina do gênio bom. Coragem! Ele acena para que você entre. Você se pergunta por que não tinha anotado antes. Uma vez mais, ele aparece em seu socorro e conserta a avaria, advertindo-o novamente a dirigir com mais cuidado. Você assume a direção mais confiante do que nunca de que a estrada não pode oferecer mais perigos. Mas o gênio bom conhece a estrada melhor do que você e, desconfiando de que você não possa se safar sozinho, dessa vez, toma o assento a seu lado e o acompanhe até se convencer de que você vai se controlar até o fim da viagem. Robert Collier, um conhecido escritor de autoajuda do Novo Pensamento do início do século XX, comentou sobre esse assunto em uma famosa palestra. Coragem é a capacidade de dizer não ao que parece ser uma multidão de anjos quando eles o aconselham a abandonar a lealdade a seu dever imediato. Simplesmente decida de uma vez por todas que qualquer tormento em ser uma pessoa verdadeira deve ser preferido a qualquer alegria em troca do fracasso. O Sr. Collier viveu em Chicago quando a população não passava dos 100 mil habitantes. Durante os 20 anos em que lá residiu, ele se tornou bastante íntimo da vida dessa grande cidade e na época teve a oportunidade de conhecer muita gente que ali apareceu para ganhar a vida e que soube apreciar seus talentos. Disse ele, não me recordo de alguém entre aqueles jovens que não tenha começado a vida como filho de um homem pobre. Todos que ali chegaram, tanto quanto pude apurar, não vinham de uma vida fácil, sem outro intento além de se tornarem bons rapazes e fazerem-se fortes como uma barra de aço para encarar um trabalho árduo, para uma experiência que deveríamos chamar no mínimo de implacável. No leste, buscavam com um grande esforço um mínimo de instrução e depois, quando se julgavam prontos, partiam para o oeste com menos de um dólar no bolso e poucos pertences em uma sacola e os víamos chegar àquela terra desconhecida dispostos a deixar sua marca ou fazer fortuna. Talvez a primeira característica da coragem seja a capacidade de encarar um bom e honesto dia de trabalho e esta capacidade está na raiz de toda a vida verdadeira. E, no entanto, ainda existe um grande número de profissionais de vendas que tenta fugir dessa realidade, como se sentisse que o melhor a fazer é ganhar o máximo de dinheiro possível com o mínimo de trabalho e, muitas vezes, com o trabalho mais medíocre possível também e que o maior sucesso que podem obter neste mundo é aquele que acontece em razão do que chamamos boa sorte. É como se os jovens começassem a vida nesta época moderna deslumbrados com oportunidades de ficarem ricos rapidamente que parecem existir diante deles por todos os lados. Uns poucos, muito poucos, parecem ser bem afortunados, mas a grande maioria que cobiça as chances de se dar bem com facilidade, que parece tão numerosa como a moscas no verão, em geral, acaba indo parar na penitenciária ou em um asilo de indigentes. Eles experimentam uma coisa e depois outra e, em geral, fracassam em tudo que tentam fazer. Depois, esperam que alguma coisa aconteça em vez de fazer acontecer por si mesmos. Aquele que se senta sobre um tronco à espera de que o tempo melhore ou esquente o bastante para derrubar uma árvore acaba congelando até a morte. Uma conquista comercial não acontece para quem não trabalha, assim como também não é um resultado de sorte ou acaso. A carreira de cada empresário bem-sucedido é uma escada constituída de esforços e resultados e o valor do esforço é a medida do resultado. Sorte e azar não entram no esforço em nenhuma etapa. Sua situação atual pode não ser favorável, mas você pode mudar tudo se definir sua meta na área em que está atuando e empenhar-se com todas as forças para alcançá-la. Um simples estoquista que se propõe à meta de um cargo de vendedor tem todas as chances de ter sua pretensão realizada. O vendedor que se propõe a encabeçar a lista dos melhores profissionais da empresa onde trabalha certamente se empenhará para perseguir sua ambição desde o raiar do dia. Onde existe vontade, existe um caminho e esse caminho não é o caminho do insensato, do ignorante e do indolente, mas sim o do esforçado, inteligente e ambicioso. Lembro-me bem do meu primeiro patrão. Ele era o chefe mais exigente do mundo. Eu pensava quando iniciei na vida profissional, mas agora sei que ele era um dos melhores. Eu preferiria escrever sobre suas experiências, mas não as conhecendo todas, espero que você se interesse pelas minhas. Nenhum outro período de experiência da minha vida ficou tão plena e indelevelmente marcado em minha memória como os primeiros três anos que passei na empresa atacadista de tecidos SL & Company de Detroit, minha cidade natal, onde passei a infância. Comecei ganhando três dólares por semana, recebendo um aumento de um dólar no segundo ano e de dois no terceiro. Eu cuidava do estoque de linho e tecidos brancos. O trabalho era pesado e as horas custavam a passar. Naqueles dias, incutiram em nós a determinação de que a organização deveria ser, se não próxima da perfeição, pelo menos um passo distante dela. Ensinaram-nos que um bom estoquista era um candidato lógico a vendedor da empresa. Depois disso, era cair na estrada. Não havia intervalos com os grupinhos comentando a edição esportiva mais recente. Não se pensava, como atualmente, em fingir estar fazendo alguma coisa quando não houvesse trabalho a fazer. Naquela época, a ociosidade era praticamente um crime. Continua sendo, mas um grande número de jovens não tem noção dessa verdade. Depois de retirar as coberturas das pilhas de mercadorias e de terminar de espanar todos os rolos de tecido, o que levava cerca de uma hora, pois o serviço tinha de ser feito meticulosamente, a obrigação seguinte era baixar o estoque de reserva. Depois de organizar todas as mesas, passávamos a consertar tampas de caixas danificadas, ou então embrulhávamos novamente as mercadorias que tinham permanecido tempo demais em estoque. Tudo precisava ter uma aparência impecável e estar em perfeita ordem. Assim, quando esse resultado era alcançado, começávamos a espanar tudo de novo, chegando mesmo a polir as bordas das mesas e dos balcões com um pedaço de pano. Havia uma rivalidade aguçada entre os rapazes para ver quais estoques apresentavam a melhor aparência. Pelo meio da manhã, o trabalho começava a tornar-se escasso, mas não havia como fugir disso, pois se algum rapaz se mostrasse ocioso ao lado do estoque do outro, logo o gerente apareceria no corredor para fazer sua inspeção matinal. Ficávamos muito preocupados em evitar que ele nos surpreendesse em algum tipo de falta, o que ele fazia com precisão infalível. Depois de confirmar que não havia nada mais importante a fazer, ele pedia que uma mesa inteira de mercadorias fosse desfeita e reorganizada. Nós o odiávamos por isso, mas era um bom exercício e nos mantinha longe de uma travessura, irmã gêmea da ociosidade, além de nos ensinar a lição de manter sempre o foco, que era na época, como agora, um dos princípios cardeais do sucesso. Mas existe uma imensa diferença atualmente quanto ao modus operandi. Naqueles dias, não existiam zeladores ou pessoal da limpeza. Duas vezes por semana, cada estoquista era obrigado a lavar e enxugar o piso da sua área de estoque e até mesmo a lavar as janelas e polir os móveis. Sentíamos-nos incomodados com isso. Feria um pouco o nosso orgulho, mas além disso não nos causava nenhum mal. As coisas mudaram com o tempo. Se para melhor ou para pior, não será discutido aqui. Uma coisa é certa. Os rapazes estoquistas mais sérios e competentes do passado tornaram-se os comerciantes e vendedores bem-sucedidos do presente. A história se repete e sem dúvida o futuro dirá, mas existe um grave perigo para o comerciante na promoção muito rápida dos rapazes do estoque. A tendência a colher o fruto ainda imaturo. Existe uma farta oferta de matéria-prima boa, mas também um crescimento rápido demais e cuidado insuficiente na seleção. A demanda de pessoal de alta qualidade estará sempre aumentando. Cabe às fileiras de rapazes disponíveis manter os pés no chão, que é a atitude humilde que nós procuramos adotar, para ter algo com que se preocupar quando se tornarem cansados. A princípio, o desejo de vender mercadorias nasceu em mim quase como um anseio. Ele me acometeu cedo. Tinha-me ocupado com fardos de tecidos e espanadores por cerca de um ano e meio, quando, de repente, a semente brotou, desdobrando as pétalas de uma vida nova, cuja liberdade e cujo esplendor me deslumbraram, sendo eu ainda bem jovem. Um dia, um sujeito bem apessoado e finamente vestido, com um linguajar sofisticado que me soou como uma lição de retórica, apareceu na loja. Ele vinha de Nova York com uma linha de roupas de cama. Quando encontrou o comprador de meu departamento, iniciou-se de imediato uma troca de argumentos espirituosos que até então eu nunca tinha presenciado. abrigado atrás de uma pilha oportuna de tecidos adamascados, ouvi ansiosamente tudo o que era dito, recriando em minha mente os contornos de todo o diálogo, repetindo comigo mesmo as expressões que considerei mais positivas. Nos argumentos de venda daquele esperto vendedor, espreitei os germes de uma nova vida para mim. senti-me inoculado com um ardente desejo de fazer alguma coisa e ser alguém. A determinação de me tornar um vendedor estabeleceu-se nesse mesmo instante. Meu futuro estava selado. Era como se soubesse, sentisse, respirasse aquilo e estava disposto a aproveitar seus raios de influência estimulante. Eu estava no sopé da montanha e o caminho até o topo parecia íngreme e forrado de pedras, mas a força da minha determinação fez o caminho parecer fácil e me ofereceu um vislumbre glorioso do pico lá no alto. Finalmente surgiu uma oportunidade para eu dar meu primeiro passo. Foi um passo tão pequeno que outros talvez tivessem deixado passar sem perceber que se tratava realmente de uma oportunidade. Aconteceu em um dia em que um dos vendedores da casa encarregado de atender os clientes de origem alemã foi procurado por um cliente modesto em busca de produtos da linha branca. Tendo sido chamado para atender um comprador mais importante, ele deixou seu cliente modesto comigo, comentando de passagem. Faço uma boa venda, meu rapaz. Ele é um bom cliente, disse e depois se afastou. Senti-me meio assustado por ser deixado frente a frente pela primeira vez com um cliente de verdade. Tinha tratado com muitos deles em minhas fantasias desde o grande evento da visita do vendedor de Nova York. Por um instante senti-me impotente e indeciso, mas fui despertado por Hans, o comprador, que, tendo notado minha insegurança, disse com seu sotaque germânico, Poderia me mostrar alguns produtos? A faísca acendeu a pólvora e, do jeito que me iluminou naquele corredor de loja, inspirou-me a conseguir resultados melhores do que o montante que sua conta depois registrou. Tinha comigo as ideias de meu amigo de Nova York e, de muitas delas, me aproveitei entre um e outro olhar furtivo de Hans. Ele deve ter pensado que estava sofrendo com a dança de São Vito, pelas contorções a que me entreguei em uma vã tentativa de fazê-lo levar duas peças de tecido em lugar de uma. Dois anos de espera depois e meu sonho tornou-se realidade quando consegui um emprego de caixeiro viajante em uma empresa tacadista vizinha de chapéus femininos. Mal pude controlar minha felicidade com a ideia de cair na estrada e me tornar um vendedor de verdade, deixando para trás a antiga vida para sempre. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e e isi e ? Obrigado.